O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de hoje, de fato, ele apresenta-nos a grandeza do mistério de Jesus que veio ao encontro de cada ser humano. E veio ao encontro do ser humano na condição de pecador. Assim nos afirma a palavra de Deus. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Só gostaria de chamar a atenção, na reflexão de hoje, para três verbos que aparecem na leitura do Evangelho. Infelizmente, a tradução nossa do português não pegou o início e saltou um verbo, que é o verbo sair, porque Jesus saiu, diz a palavra, Jesus saiu e depois viu. Então, tem mais um verbo aqui que não apareceu na tradução em português. Três verbos, sair, ver e dizer. Esses três verbos que nos ajudam a refletir sobre o que nós estamos vivenciando nesse tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. A primeira realidade, Jesus saiu. Esse verbo indica, de fato, a saída do verbo de Deus, do seio da Santíssima Trindade, como eu disse, para ir ao encontro de cada ser humano, do coração do homem. Jesus veio ao encontro das misérias da humanidade, das nossas misérias. E como a palavra, meus irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, hoje esse mistério acontece. Porque nesse tempo de preparação, nesse tempo quaresmal, Jesus também sai para ir ao encontro do coração do ser humano, novamente. O nosso coração é encontrado. Jesus vem ao nosso encontro. Ele toma a iniciativa. É Ele que quis nos encontrar. Sei que você deu a sua resposta. Você está aqui participando dessa Santa Missa. Você está em casa acompanhando. Você ligou a sua televisão. Você se programou. Mas a iniciativa de Deus nos precedeu. Foi Deus que nos precedeu nesse lugar, nesta hora. A iniciativa amorosa de Deus. São João Paulo II, quando escreveu a encíclica O Redentor do Homem, no início do seu pontificado, ele disse assim, Jesus Cristo vai ao encontro do homem de todas as épocas, também do homem da nossa época. Muitas vezes nós nos assustamos com as misérias humanas, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente, por exemplo, vê a notícia de algum crime, alguma realidade cruel, e nós olhamos para o ser humano e pensamos, meu Deus, como que o ser humano foi capaz de chegar a esse nível? Como que essa pessoa foi capaz de cometer esse ato, esse pecado? Nós nos assustamos, verdade ou não? Mas o Filho de Deus não se assusta. O Filho de Deus vem ao encontro do homem de todas as épocas, e também do homem da nossa época. Porque hoje nós olhamos certas coisas, né? E até fazemos o sinal da cruz. Meu Deus do céu! Onde é que essa pessoa chegou? Mas o Filho de Deus ainda hoje vem ao encontro do coração do ser humano nas piores misérias, nas realidades mais duras, mais cruéis. O Filho de Deus também sai para ir ao encontro do coração do homem, porque Deus é apaixonado pelo coração do ser humano. Então, nesse tempo quaresmal, peça a graça de Deus também de você, você não se assustar com as misérias que você vê ao seu redor. Quem sabe dentro da sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, não se angustie por isso, porque o nosso Redentor é Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Ele é o Senhor. Então, quando nós nos deparamos com realidades e situações, que nós imaginamos, não vai ter jeito. Tem. Peça que a graça de Deus converta o seu coração também desse desânimo sobre você mesmo, o pessimismo que você tem, às vezes, sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo. Essa mania negativa de o tempo todo só olhar as desgraças do mundo e não olhar para o Redentor e não perceber que é Ele que vem ao encontro da humanidade. Tudo está no controle dEle, meus irmãos. As coisas não estão nas nossas mãos. Não fomos nós que criamos o ser humano. Foi Deus que nos criou e Deus também nos deu todos os meios para nos salvar. O meio por excelência, o Seu Filho Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro. O segundo verbo está no Evangelho, no começo de hoje do Evangelho, quando diz que Jesus viu, Jesus viu Levi sentado naquela coletoria de impostos. Eu estava também me recordando quando o então nosso Papa Emérito Bento XVI fazia uma série de reflexões no ano de 2006, nas suas catequeses na quarta-feira, falando sobre os apóstolos. E o Papa meditava sobre a vocação de Levi, de Mateus, que é o Evangelho de hoje. Interessante que o que aparece aqui sempre nos Evangelhos é o adjetivo daquele homem. Antes do nome dele vinha um cobrador de impostos, ou seja, um pecador público. Um homem que, para os da sua época, eles desviavam o olhar dele. Ninguém queria olhar para Levi. Ninguém queria ver Levi. Porque a sua fama era ladrão, injusto, um adúltero, e na época de Jesus, quando se via uma pessoa assim, ou um leproso, automaticamente as pessoas faziam o quê? Desviavam o olhar. Olhavam em outra direção. Mas o Filho de Deus não desvia o seu olhar da miséria humana. Jesus viu aquele homem. E o olhar de Jesus não é para condenar, não foi para condenar, mas foi para iniciar uma amizade profunda com Levi. Porque logo o texto diz que Jesus estava na casa dele, fazendo refeição com ele, meus irmãos. Para um judeu, fazer refeição era uma expressão de amizade profunda, íntima. Não é assim? A gente não come na casa de qualquer um. A gente faz essa experiência hoje na nossa cultura, imagine naquela época. A expressão de dividir a mesa era um convite de amizade profunda. Então Jesus não olhou para Levi, para condená-lo, mas foi para começar com ele um caminho de uma amizade profunda. Meditando sobre essa realidade, o Papa Emérito Bento XVI dizia, comentando São João Crisóstomo, dizia que naquela época, o chamado que Jesus fazia, e o texto bíblico relata sempre isso, alguns chamados se falava a profissão da pessoa. Nós temos o chamado de Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. O texto bíblico faz questão de colocar a pessoa e a sua profissão. E também com Levi, que era cobrador de impostos. E aí o Papa Bento comenta dizendo, comentando São João Crisóstomo, que naquela época, nada era mais detestável do que um cobrador de impostos. E nada mais comum do que um pescador. Para nos dizer que o olhar de Deus, ele se fixa em realidades que para nós, aparentemente, são insignificantes. O que era um cobrador de impostos? Repito, que todas as pessoas desviavam o olhar, mas Deus colocou sobre aquele homem o seu olhar. Jesus olhou e viu Levi sentado naquela coletoria de impostos. O que isso diz para nós, nesse tempo quaresmal? Quando nós olhamos para dentro de nós, vemos as nossas misérias, e a gente já quer logo procurar o sacramento da reconciliação, para nos desvencilhar dos nossos pecados, das nossas misérias, a gente não suporta, mas o Filho de Deus colocou sobre nós o seu olhar. E o Senhor não teve vergonha dos adjetivos que talvez pesavam sobre o nosso nome. No nome de Levi pesava uma fama terrível, ladrão, adúltero, injusto. Eu não sei o que pesa na minha conta e na sua conta, tenho que fazer meu exame de consciência, porque talvez outros adjetivos possam pesar no nosso nome. Mas o Filho de Deus quis olhar para cada um de nós e nos olhou com uma profunda misericórdia. Último verbo do Evangelho, Jesus disse algo para ele. Jesus falou com Levi. Não bastou somente aproximar-se dele, olhar para ele, mas Jesus falou com ele. E o interessante é que Jesus falou com Mateus, com Levi, e encontrou uma resposta, porque o diálogo é assim, precisa haver reciprocidade, precisa haver comunicação. Um fala e o outro escuta. Só que essa escuta de Levi, não foi só uma escuta de entrar por um lado e sair pelo outro. Porque vocês prestaram atenção no texto, diz que ele se levantou e imediatamente deixou tudo e seguiu Jesus. Quando Deus fala conosco, quando Jesus fala conosco, ele quer uma resposta. E essa resposta de Levi foi uma resposta concreta, real. Às vezes nós dizemos, Deus falou comigo, né? Deus colocou no meu coração. Ótimo. E o que você fez com isso? Qual foi sua atitude concreta? Qual foi sua atitude concreta? Você transformou essa fala de Deus, essa comunicação de Deus em quê? Qual atitude você tomou depois que Deus falou com você? Porque dizer que Deus falou é muito fácil. Mas qual foi a tua resposta? A de Levi foi se levantar imediatamente, deixar tudo e seguir Jesus. O Senhor nos faz uma proposta. Interessante que na primeira leitura de hoje, isso ficou bem evidente, bem claro. Se destruíres os teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, se prestares todo o socorro necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e a tua vida obscura será como meio-dia. Veja que coisa linda. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós respondermos ao apelo do Senhor, um apelo de conversão, conversão sincera, conversão profunda, a nossa vida que era obscura será como meio-dia. Olha só que forte. Você iluminará não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. Você vai iluminar a sua comunidade. Você vai iluminar a igreja de Jesus Cristo. Esse é o apelo que o Senhor faz a cada um de nós. E o texto da primeira leitura continua. Claro que o texto fala do sábado para nós, que é o domingo, que é o dia do Senhor, o dia consagrado a Ele. Quem sabe também não é uma experiência de quaresma para nós, a conversão da maneira como nós vivemos o dia do Senhor, o domingo, não é? Que não é para nós só um dia de descanso físico, comer, beber e dormir, mas é um dia para dedicarmos, de fato, ao Senhor e consagrar o nosso dia para Ele, seja uma oportunidade de conversão nessa quaresma, a maneira como nós vivemos o domingo, o dia do Senhor. Preparamos o nosso coração para receber Jesus, que vai nos visitar na Eucaristia. Visitou agora a cada um de nós pela sua palavra. Abaixe a sua cabeça. Hoje nós podemos, na vida de Levi, contemplar o que Deus fez na vida de cada um de nós. Deus veio ao nosso encontro. Ele quis nos encontrar. Deus viu a nossa miséria, Deus viu a nossa condição, mas não se assustou com ela e nem foi embora. Mas Ele ficou na nossa vida. O Seu olhar se fixou no nosso coração, na nossa alma, e Ele nos amou profundamente, com tudo o que tinha dentro de nós. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou. e depois Ele começou um diálogo conosco. Ele tem feito isso, na sua vida e na minha vida. Todos os dias, Deus tem nos falado. Todos os dias, Deus tem nos motivado pelo Seu Espírito a responder ao Seu apelo de conversão. E nós damos passos. Nós tomamos atitudes, nós buscamos a graça de Deus, buscamos nos reconciliar com Ele. Vamos nos libertando dos nossos pecados, as nossas misérias, vamos purificando os nossos pensamentos, as nossas ações, vamos tirando, como disse a primeira leitura de hoje, os nossos instrumentos de opressão, os nossos hábitos antigos, a nossa mente pecaminosa, o nosso coração endurecido, e vamos nos deixando tocar pela graça de Deus. Senhor, eu te peço, para mim e para os meus irmãos, continua em nós esta obra maravilhosa de conversão, de transformação de vida. Continua, Senhor, a soprar sobre nós o sopro do Teu Espírito Santo, que Ele nos dê vida, vida em abundância, e que Ele nos motive, nos impulsione cada vez mais a ser mais de Deus, a buscar mais Deus, e a levar mais Deus para todas as pessoas. Obrigado, Senhor, por esta graça, obrigado pela Tua Palavra que nos orienta, que ilumina o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.